Música Policiais militares e moradores da Rocinha foram homenageados com moção de aplausos e a medalha tiradentes como forma de reconhecimento aos serviços prestados para a sociedade. O evento aconteceu na biblioteca Parque da Rocinha e contou com a presença de parlamentares, moradores e familiares dos militares homenageados e que atuam na unidade de polícia pacificadora da comunidade. A terceira sargento, Aline dos Santos, está na polícia há 12 anos, sendo oito dedicados ao trabalho na Rocinha e citou a importância da integração entre a comunidade e a polícia militar. E a gente tem esse reconhecimento da comunidade, a comunidade que é muito receptiva, então eu me sinto abraçada, por isso que eu citei essa minha relação de paixão pela Rocinha. Então, assim, aqui eu me realizo e como eu falei ali também, quando a gente pega um projeto social que a gente atende milhares de alunos entre crianças, adultos e jovens e idosos, quando eu penso assim, poxa, a gente salvou um aluno, a gente tirou um menor de ir para o tráfico, a gente conseguiu empregar um adulto, então assim, ali eu me sinto realizada que é onde a gente fala assim, está dando certo. O comandante da UPP, Major Farias, e o subcomandante da unidade, aspirante oficial, Martins, agradeceram o reconhecimento e a dedicação dos companheiros de profissão e destacaram o trabalho em conjunto com a comunidade da Rocinha para trazer melhorias para a população. Sentimento difícil até de explicar e de descrever, né? Em 11 anos de carreira na polícia militar, sem dúvidas, esse é o momento mais importante e talvez por isso seja indescritível. É muito importante esse reconhecimento por parte da Casa Legislativa, a Casa do Povo, reconhecendo o trabalho dos policiais militares, especialmente dos policiais envolvidos no projeto da UPP na comunidade da Rocinha. Sem integração, nenhum projeto de UPP logra êxito. A ideia é exatamente essa, a gente sempre se integrar com a população através da polícia de proximidade. E aqui é um exemplo que nós temos vivo de que o projeto UPP continua sempre vivo e forte. O presidente da LERJ, deputado André Siciliano, falou sobre a cerimônia e agradeceu os homenageados pelos serviços prestados ao Estado do Rio. Primeiro, para nós é uma honra da Assembleia Legislativa estar homenageando policiais da UPP da Rocinha, que tem um trabalho de integração bacana com a comunidade. São mais de 10 projetos sociais, as policiais femininas e os policiais também estão de parabéns. Para nós é uma honra poder reconhecer o trabalho de integração da comunidade com a segurança pública. Parabéns!